Então o que é o transtorno? O transtorno é quando você começa a ficar triste sem razão. Você começa a ficar eufórico sem razão. Não teve notícia nenhuma e você de repente fica com vontade agitado, do nada. Uma coisa é você ter alegria, outra coisa é essa alegria exagerada. Mas o transtorno bipolar, ele caracteriza-se por migrar de um extremo ao outro. Então se de manhã você acorda feliz da vida, alegre, com vontade de sair, de comemorar, de abraçar, quando vai dando uma hora da tarde, duas horas da tarde, você fecha a cara e não quer falar com ninguém. E você fica irritadiça, agressiva, não quer papo, só quer ficar quieta no seu canto. Você está entrando na outra fase. Então é essa migração constante de uma fase para a outra, sem nenhuma razão. Então imagina, alguém chega para você e você fala Bom dia, Luiz! Eu digo, bom dia, Josi! E você vem e me abraça, toda feliz e tal. Luiz, como foi seu dia? E eu digo, nossa, Josi, gosta de mim. Aí quando vai a tarde eu chego perto de você e diz, boa tarde, Josi. Você fecha a cara e diz, não conversa comigo. E aí eu digo, mas o que eu fiz para ela, meu Deus? Aí eu já começo a me perguntar, mas será que eu fiz alguma coisa? Não, eu não fiz nada. Você que mudou de humor sozinha. E sempre ao extremo. E sempre ao extremo. Com exagero, com exagero. Não existe muito. Muita alegria, a pessoa fala de má, ou então muita tristeza. Com dor mesmo. E aí a dor torna a pessoa agressiva. Com dor no sentido assim, aquela tristeza profunda. Então a pessoa fica agressiva, fica irritadiça. Então esse é o transtorno bipolar. É bipolar porque você pega os dois polos com muita frequência, com muita facilidade. E isso deixa a outra pessoa, as pessoas que vivem com o transtornado, totalmente sem chão. Você não sabe o que fazer. Se você elogia demais, você pode tomar uma cara porque a pessoa não está bem. Se você trata a pessoa sério, a pessoa reclama porque ela está feliz e você não está dividindo com ela a alegria. Então você não consegue fazer um projeto com essa pessoa. E mais do que isso, a própria pessoa não consegue fazer um projeto. Então, por exemplo, você tem que vir aqui na rádio. Então o dia que você estiver bem, você vai vir, animada, cantada, dar bom dia a todos os ouvintes. Aí no dia seguinte você fala, não vou na rádio hoje não. E não vem. E aí o pessoal da rádio fica doido. E se você vier, vai ser pior. Porque você vai falar bobagem, vai ser agressiva com os ouvintes. Então é um processo que traz muito sofrimento. É um transtorno de humor. Que aí no caso do transtorno bipolar, quando ele é verdadeiramente caracterizado, é necessário, além da terapia psicanalítica, é necessária a medicação. Então um tratamento psiquiátrico ou neurológico, pelo menos, para poder regular esse humor. E não é fácil. Sabe por quê, Josi? Se ele der, se o psiquiatra der um antidepressivo, a pessoa vai ficar numa euforia louca. Porque ele vai deixar, ele não vai ter tristeza. Ele vai ter só o pico de euforia. Só que é com exagero. Aí o psiquiatra vai prescrever um ansiolítico. Ele vai ficar muito triste. Então até o psiquiatra conseguir regular isso, ansiolítico ou antidepressivo, ansiolítico ou antidepressivo, até ele conseguir regular isso, leva na média de uns seis meses de tratamento. Então é um tratamento demorado. E se a pessoa não fizer análise, provavelmente ela vai ser bipolar pela vida inteira. E ter um bipolar que é causa orgânica, que aí mesmo, fazendo análise, ele vai precisar da medicação. Então...